O Dragão terá alguns desfaltos para a partida de hoje à noite, mas tenta manter a sequência de vitórias depois de derrotar Bahia em casa e Internacional fora. Já o Flamengo vem com o time praticamente todo reserva. Os titulares, inclusive, já foram liberados, estão de férias. Mas vai ser, ó, justamente daqui, das arquibancadas, que o torcedor estará de olho no gramado, mas com o ouvido colado no radinho, ou então, ó, acompanhando aqui pelo celular, todas as atualizações do que acontece nos outros jogos. 50 com mais 3, 53. O América não poderia ganhar, o Fluminense também não. Eu acho que dá. É assim que o torcedor do Dragão está nesta quinta-feira. Calculadora na mão, tabela do Campeonato Brasileiro, fazendo as contas, para, quem sabe, conseguir a classificação histórica do Dragão para a Copa Libertadores de 2022. O Atlético nunca participou dessa competição internacional, a mais importante para o futebol da América do Sul. E por conta disso, por conta dessa expectativa toda, olha aqui, ó, ingressos esgotados, bilheteria toda fechada, ó. Já não tem movimentação por aqui mais de venda de ingressos. Mais de 10 mil torcedores vão comparecer hoje à noite no estádio Antônio Ancioli para assistir Atlético e Flamengo, partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Mais tarde, muitos torcedores vão passar por aqui, na expectativa de, quem sabe, conseguir a tão sonhada vaga para a Libertadores. E já tem torcedor aqui na frente do estádio? Vendendo, faturando, ambulantes por aqui, vai ficar até a hora do jogo? Não, mas eu vou, umas seis horas eu vou embora. Mas a hora de maior movimento vai embora? Ah, mas eu robo para assistir o jogo. Tem torcedor por aqui também do time rival? Rival? Mengão, 3x1, não tem para ninguém. E toda hora passa um torcedor por aqui, a movimentação vai ficando intensa nessa expectativa, né? Algum palpite para o jogo? Aí, é 2x1 Atlético, né? Eu acho que vai ser 0x0, ou 1x1. Não, o Atlético vai ganhar. O Atlético vai ganhar, eu sou dragão antigo. 2x1. 2x1 tá bom, né? Já dá para classificar para o Libertadores? Libertadores. Jogão, de hoje à noite, às 9h30, Atlético e Flamengo. Aqui, olha aí, ó, esse aí, é o clima. Toda hora passa torcedor por aqui, gritando dragão, gritando Atlético, que vive a expectativa para a classificação histórica para a Taça Libertadores.